Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a nossa série de Dimensão X Dimensão 1 Ai, bati no headset X E bom galerinha, antes de começar o episódio, eu queria falar que eu estou em um deserto aqui, velho, sim Em um desertão, e era o que eu queria, velho, por que galera? Por que que no deserto tem Slugman, tem o Larvesta E eu quero muito pegar esses dois pokémons de fogo, velho O Larvesta e o Slugman, né? Que é a primeira evolução do coisa, do macargo Então vamos ver se a gente acha Ali é o macargo ali em cima Ali é o macargo ali em cima Ali é o macargo ali em cima Oi, macargo Oi, macargo Tudo bem com você, meu amor? Tudo bem com você? Leva que você é 43 Ai, calma Eu queria pegar um level baixinho Pra me treinar ele, velho Calma, coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui Cadê aquele? Vou 43 Vamos ver se esse daqui é forte Vamos ver se ele é forte Dá um monte Meu Deus Então né Então Então Ele tem outro Ele tem a primeira evolução dele Beleza 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 Ah Vamos lá Ah Esse Geoduchi mataria Eu vou ficar bravo Ai Esse Geoduchi mataria Ai meu Deus do céu Ai Geoduchi Ai Geoduchi Ai Geoduchi Ai Ele tem outro Ele tem outro Beleza Vamos ver que level Esse tiozinho é 23 Beleza, o que eu vou pôr? Coisa Mano, mentira que eu enterrei, né? Beleza, vamos dar um ataque rápido Ui Ah, ele rala a vida Ah, não Ah, não, velho Mentira, velho Mentira que eu achei um slama que recuperou a vida E eu matei ele, mano Ah, mano, eu sou muito idiota, né, velho Aqui tem mais, aqui tem macargo Ali tem um slama também Deixa eu ver se slama, que level que ele é Que level que tu é, slama É o 20, vamos jogar nele Ataque rápido Vamos ver Ah, vou pegar outro, mano, esse daqui não tem ataque bom Tem mais ali, tem mais ali Calma, calma, calma Vamos ver por aqui Que level que tu é, tiozinho? Que level que tu é? 15 Vamos ver se daqui é bom Puts, velho Tá soda, galera Tá soda, mano Tá soda, mano Caraca, velho Tchau, Drapion Tchau, não quero você Ali, ali tem um Ali tem um, ali tem um Caraca, aquele lá recuperava a vida, velho Caraca, um Pokémon de fogo Que recupera a vida Nossa, que coisa OP, mano Beleza, eu vou ser 33 Vamos ver se é bom Vamos ver Vamos ver Vamos ver que ele vai usar em Harden Caraca, ele não tira a vida de mim, não? Ah, mano, esse daqui não tira a vida de mim, mano Vamos pegar um Pokémon que não tira a vida de mim, velho Ah, mano Ah, mano A barra A barra, Slug, mano A barra, mano A barra A barra A barra A barra forçada A barra forçada Um Um Caraca Vamos ver esse daqui Vamos ver esse daqui Que leva que tu é 44 Putz Nossa, mano Aqui Slug Vamos ver se é forte Vamos ver Ó, um tirou vidinha Tirou vidinha Tirou vidinha Vamos lá, vou jogar essa daqui Galera, eu peguei muita O Pokébola em Pokébolas normais no chão, tá ligado? Vamos ver se eu consigo pegar Vamos ver se eu consigo pegar Vamos ver se eu consigo pegar Entra, entra Entrei, peguei 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 Ótimo Ótimo Só que eu não tenho PC aqui Que coisa linda Que coisa linda Não tenho PC aqui Hum, que droga, velho Que droga Eu queria tanto o PC, mano Mas beleza Beleza, beleza, beleza Eu vou pegar um Puluís também, eu acho Não sei Vamos ver se o Macaragô aqui é bom Nossa Senhora Muito forte Muito forte, eu juro Muito forte Que beleza Vai evoluir É agora, galera Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Além de pegar o Macaragô, vai evoluir Ó meu Blaziken Ó meu Blaziken Como ele vem Ó meu Blaziken Como ele vem Ó meu Blaziken 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 Evoluiu. Evoluiu? Blaze Kick, eu vou trocar por isso. Ah, mano. Meu Blaze Kick não é anão, mano. Meu Blaze Kick não é anão, mano. Vamos ver se tá aqui rápido. Blaze Kick. Nossa, é forte? Nossa, daqui... Nossa! Eu vou pegar esses, Lugman. Eu vou pegar esses, Lugman. Olha esse ataque que ele tira do Blizzkin. Nossa, eu vou pegar ele. Vai, vai, vai. Entra, 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 entra. Entra, entra, entra. Beleza, beleza. Peguei o Slugman bom. Peguei o Slugman bom. Beleza, peguei o Slugman bom. Beleza, beleza, beleza. Ele dá Poison, velho. Que ataque é esse do Slugman? Vamos ver isso. Esse aqui é level 12, mano. Isso aqui não vai dar nem pro cheiro, mano. Nossa, Wimboar. Nossa, Wimboar. Meu Deus. Oi, Wimboar. Será que é o meu Blizzkin que a gente mata? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver com o Blizzkin aqui. É forte? Nossa Senhora. Rebentou. Ele me rebentou. Ele me rebentou. Ele me rebentou. Ele me rebentou. Vai, Rara Cross. Vai, Rara Cross. Rebenta ele, vai. Nossa. Agora a coisa é muito forte. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. 48. Beleza. Ganhei uma carne assada, LOL. Caraca. Então, velho. Por aqui. Um Volcarona. 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 aqui tem mais um árvore shine vamos fazer coleção de golem shine calmo 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 o que que eu vou jogar nele hit bom top vai aqui ah mano eu matei o pokémonzinho shine mano eu matei o pokémonzinho shine mano eu matei o pokémonzinho shine mano deixa eu ver que corneada que é o deserto aqui velho menos 3.000 3.000 vai então menos 3.000 3.000 galera me lembrem nos comentários que o deserto fica aqui velho porque eu vou me dar barra aqui porque eu quero ver o meu slugman mano tá ligado então vamos lá pra casa e olha que bonitinho que ficou nossa casa galera primeiro deixa eu realar aqui meus pokémons reala 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 beleza deixa eu pôr aqui o que que eu vou deixar aqui dentro vou deixar o scarmor vai vou pegar o slugman level 30 beleza esse golduck que eu peguei no vídeo do resenho de galera que vai sair hoje provavelmente também deixa eu realar o meu slugman aqui level 34 que eu vou usar ele provavelmente em meu time no meu time vai ter uma carga mano ele é muito bom velho vamos testar ele aqui com um pokémon level alto que leva tu é 32 a miss entrou aqui manda um oi miss aqui aqui 35 eu quero um pokémon level alto um pokémon level alto 35 também não quero oi vou gravar beleza beleza deixa eu ver aqui mamamia 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 só queria achar um pokémonzinho level alto pra mim testar o meu slugman só leva tu é 29 não não eu quero pokémon level alto eu quero pokémon level alto não me interessa ah 37 dá pra ir vai vamos ver amnésia yum smokes meu deus é é é é é então na slugman você morreu em um ataque do hitmonlee eu achei que tu tinha ataques melhores sabe eu achei que tu era melhor eu achei que tu era melhor eu achei que tu era muito melhor beleza né tudo bem tudo bem não te culpo não te culpo eu não te culpo óbvio que eu não te culpo ok 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 galera essa daqui é a minha casinha ó essa daqui é o meu lado aqui ó onde vai ficar as minhas pokebolas aqui ó vou deixar isso daqui aqui e vou deixar aqui tipo os meus tm's vou colecionar tm e também vou colecionar pokebola galera entendeu aqui vai ser uma balda de todas as pokebolas diferentes que eu vou fazer ao longo da série que eu vou achar então eu não quero gastar quase nada quase nenhuma delas só se for necessário aqui tem uma love ball que também era minha hum uma tm's que são meus hum também vou colecionar pedras 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 aqui vamos ver tem m's beleza hum ok cadê as minhas madeiras mano eu não sei onde eu enfiei elas eu não sei onde eu enfiei elas mas ok não sei onde eu coloquei as minhas madeiras tá com o Luiz Felipe é óbvio né tá com o Luiz Felipe óbvio aqui aqui onde vai ficar todas as minhas pedras de evolução aqui beleza aqui uma love ball hum e aqui vai ficar os meus tm's hum beleza né beleza aqui eu preciso colocar esta pokebola aqui ainda e uma outra ball aqui né ok aqui eu coloco isso daqui isso daqui eu faço assim aí o que eu faço mais um baú que vai ser o baú do que isso daqui galerinha vai ser o baú de deixar tipo as coisinhas que eu não vou utilizar no momento entendeu isso daqui pode pôr 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 aqui eu não vou deixar isso hum aqui também não e aqui beleza e aqui eu deixo isso daqui boa boa separamos tudo o que a gente queria separar aqui né beleza ó galera isso daqui foi tipo uma arenazinha que a gente fez por enquanto não tá pronto porque a gente vai pegar lã pra caramba vamos fazer várias coisas aqui com essa lã com esse terreno aqui essa daqui é a minha casa ó minha casa do Luiz a casa do Luiz junto isso daqui é o lugar onde a gente tá guardando as nossas apricorne ó aqui tem um apricorne e aqui subindo tem a amarela ó bem bonitinha né aqui beleza aqui tem o portal do Nether que eu vou passar dentro e aqui tem a casa do Cásio que ele tem bastante coisinha também e o Rezende veio morar aqui com a gente também então vai ficar um negócio bem da hora né bom deixa eu ver se tem algum Pokémon level alto que eu quero desafiar ele velho que eu sei é level 20 acho que eu te mato mas beleza eu quero matar algum Pokémon level alto com meu Slugman quero ver se ele é bom mano aquele Hitmon ali rebentou meu Slugman né foi só um ó só um chute bum matou vamos ver aqui vamos ver a mulher vai vai o que que ele dá será que é isso que ele faz com esse ataque tipo será que ele tira nossa se for assim é bom esse ataque hein velho se for assim tipo sempre é ótimo juro e eu acho que esse ataque galera ele é tipo assim ele rebenta os dois nossa acabou de spawnar um Charizard e um Charmander aqui na minha frente meu Deus depois eu pego um Charizard depois eu pego esse Charizard na verdade eu vou pegar depois eu não quero pegar agora na verdade eu quero um Charizard Shine por isso que eu não peguei nenhum normal ainda porque eu tô esperando não apareceu um Shine ainda beleza calma calma recarrega vou testar aquele Charizard mano se é assim mesmo vamos testar aqui eu vou deixar aqui o Charizard aqui e amo e amo hum tá não 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 é não é vamos ver o ataque que é bom dele calma é tô sem ataque bom nesse bichinho mesmo ele só me arrebentou porque era uma coisa mesmo beleza então vou ter que treinar bastante ele deixa eu pôr o Charizard até acabar com isso logo deixa eu pôr o Charizard até acabar com isso daqui logo nossa é uma luta de gigantes aqui então beleza ótimo ótimo beleza bom galerinha eu vou acabando esse vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado beleza se você curtiu você já sabe você deixa aquele like favorito aí embaixo que é muito importante pro vídeo e para o canal beleza se você não é inscrito no canal por favor se inscreva clicando no botão de se inscrever beleza porque é muito importante pro vídeo e pro canal então não então é isso aí galerinha é isso aí vamos ver o Charmanderzinho bonitinho entra no Pokébolo filho da mãe acho que não vai entrar acho que não vai entrar provavelmente não pegou beleza bom vou ficando com o vídeo por aqui então galera espero que vocês tenham gostado já sabem like favorito como é que vocês tenham achado e é nóis galerinha então é isso aí vou ficando com o vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado já sabem like favorito como é que vocês tenham achado e é nóis galerinha então é isso aí vou dar só um último ião aqui e um do lado meu Deus me arrebentou me arrebentou me arrebentou então é isso aí galerinha um beijo pra vocês um abraço e tchau